Uma boa noite, meus amores, a todos vocês. Uma boa noite de saúde, amor e paz a todos nós. Tô aqui, mais uma noite com vocês, pra passar dicas de beleza, dicas de designer de sobrancelha, dicas de designer, micropigmentação, depilação. Então, eu tô aqui com vocês pra poder, mais um dia, que hoje é o décimo dia de aula ao vivo, pra poder passar algumas dicas do meu trabalho pra vocês. E eu quero passar pra vocês hoje a nossa mensagem do dia. Gente, como todos os dias, já virou um hábito. E hoje eu quero deixar uma mensagem pra vocês, bem bacana. Essa mensagem é a seguinte. Se você ainda não desistiu, é porque sabe que vale a pena. Então, gente, se vocês estão no caminho, né, do empreendedorismo, querendo trabalhar por si própria, muitas vezes, de repente não quer mais trabalhar como profissional, profissional empregador, né, que trabalha pras outras pessoas, e você, de repente, tomou a atitude de querer trabalhar pra você mesmo, a partir de hoje. Então, saiba que isso vale muito a pena. Saiba que você tá no caminho certo. Eu sou a experiência própria disso. Estou muito feliz e realizada. E disso pra mais. Eu sempre busco muito mais. Não posso dizer que eu não passo desafios. Passo desafios constantes na minha vida. Só que o que eu busco é não desistir. Então, se você ainda não desistiu, é porque você sabe que vale a pena. E se eu não desistir, é porque eu sei que vale muito a pena. E se eu não desistir de estar aqui com vocês, mesmo naqueles dias que eu estava de cama, que eu levantava exclusivamente pra vir fazer o vídeo, porque nem atendimento eu estava fazendo, né, realizando naquela semana que eu fiquei doente. Nossa, aquela semana. Parece faz um ano, né, semana passada. Eu levantava todos os dias, me preparava, me organizava pra poder vir até aqui, pra poder fazer valer a pena. Fazer valer a pena o meu trabalho com vocês. Porque eu sei que tem gente que está curtindo o meu trabalho, que está esperando em mim esse estímulo, esse incentivo. E eu também estou super feliz, porque... Eu estou crescendo muito com tudo isso, aprendendo muito também e podendo levar o conhecimento, o meu conhecimento a vocês. E através de tudo isso, aprender muito mais, com certeza. Porque quem ensina, também aprende. Quem compartilha, multiplica. E todos nós só temos a ganhar, não tem outro meio. Então, a gente só não existe porque a gente sabe que lá no fundo a gente vai vencer, que vai dar tudo certo. E essa é a mensagem que eu queria deixar pra vocês hoje. De persistência, de perseverança. Perseverar mesmo no seu objetivo, no seu foco. E saber que no final vai ter um resultado positivo. Porque se não teve resultado positivo, porque ainda não teve o final. Enfim. A dica de hoje é um assunto bem legal. É um assunto descontraído. Bom, tem pessoas que não gostam de falar sobre esse assunto, mas eu, como designer de sobrancelha, eu sou apaixonada por fazer sobrancelha masculina. Sobrancelha masculina é uma das características, assim, do mercado que tá em alta, né? O designer de sobrancelha masculina. Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Designer de sobrancelha masculina, gente. Bom, homem faz designer de sobrancelha? Eu quero colocar aqui pra vocês. Homem não faz designer de sobrancelha, tá? Homem tira excessos de pelo. Aqueles excessos de pelo existentes na sobrancelha. Só que, hoje em dia, ainda tem muitos homens que têm esse grau de dificuldade de aceitar que, ai, eu quero fazer sobrancelha, eu vou fazer sobrancelha. Ai, não é viado fazer sobrancelha. Ai, eu não quero fazer sobrancelha que vai me deixar com uma cara de travesti. E tem todos esses tipos de preconceito. Só que, gente, hoje fazer sobrancelha masculina é tão importante quanto fazer sobrancelha feminina. Porque, hoje, nós estamos num mercado que ele visa muito a beleza externa. E todos nós estamos à procura da beleza externa. Por isso que o mercado da beleza, do cosmético, né? Tem crescido tanto atualmente. Por quê? Porque as pessoas, elas não querem ficar feias. Eu sou pobre, mas eu não sou feia. Tipo, é mais ou menos isso. Eu fico pobre, eu não tenho dinheiro, mas eu quero ficar bonita. Então, as pessoas procuram muito por beleza. Tudo que incomoda. Ai, uma ruguinha que tá incomodando, eu vou lá e vou pôr um botox. Então, homem também, homem, passou a ficar fissurado por beleza. E isso é muito importante. Porque, pra aparência masculina, a sobrancelha, ela é tão importante quanto a barba. Porque a sobrancelha masculina, ela também evidencia o olhar masculino, dando um ar de imponência pra aquela pessoa que a usa, né? No caso, o homem. Porque, através do designer masculino, ele vai saber se impor no seu trabalho. Vai, tipo assim, conseguir se impor. Não, eu digo, não assim, como se diz a palavra, não conseguir se impor em relação às suas atitudes. Mas, em si, as aparências, a sua aparência, ela mesmo te impõe, né? Se você chega lá no seu trabalho desleixado, cheio de sobrancelha, cabeludo, com a barba mal feita, você não chega e você não passa uma impressão de relaxo, de desleixo, né? Independente de qual seja o seu trabalho, um advogado, um médico, um soldado, um bombeiro, um policial civil. Independente de qualquer profissão, eu acredito que a gente não tem que ter aquele preconceito com relação a isso. Porque, simplesmente, limpar a sobrancelha, isso significa limpeza, significa harmonizar o rosto. Assim como o homem limpa a barba. Então, por isso, eu tiquei alguns tópicos aqui pra estar falando pra vocês, né? Que a importância da sobrancelha masculina, ela é tão importante no homem quanto a barba. Assim como o cabelo, né? Pra quê? Pra poder harmonizar todo o contexto facial do homem, pra que ele tenha um olhar mais imponente, né? Uma presença social mais aparentável quando for pra trabalhar, quando for pra ir numa festa. Então, eu acho de extrema importância, e o mercado em si, hoje em dia, tá pedindo muito isso. E, com tudo isso, eu tô vendo mais homens, né? Se deixar aquele preconceito bobo e procurar, realmente, uma profissional da beleza, pra poder tá fazendo esse trabalho que é extremamente maravilhoso, né? Um trabalho muito sério e que tá transformando aí a cabeça dos homens também, não só das mulheres. Tem homens que tem vergonha de ir no salão, acaba pedindo pra namorada, pra esposa. Só que o designer de sobrancelha masculina está extremamente em alta, porque o homem, ele não gosta de ficar com a monocelha. Geralmente, sobrancelha de homem iguala uma com a outra, né? Vamos ver aqui. Quem tá falando? Ai, Kelly. Um beijo, minha linda. Então, é isso, gente. Homem não pode ficar com a monocelha, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Levantar o olhar desses homens, pra que eles possam ficar com estilo, né? Pra que eles possam ficar mais imponentes. Vamos fazer a sobrancelha deles, querendo eles, sim ou não. Agora eu vou explicar pra vocês... Não, não é tanto assim, gente. Vamos ter um pouquinho de bom senso, porque também eles acabam não aceitando muitas vezes. Mas, a gente tenta, né, colocar pra eles que é a melhor coisa a ser feita, é o trabalho de um designer de sobrancelha na sobrancelha masculina. Muitos homens ainda têm esse medo, ai, eu vou fazer sobrancelha, gente. Não, a mulher passa rena, a mulher é que a sobrancelha. Só que, pra homem, gente, o designer de sobrancelha, ele é muito diferenciado, tá? O designer de sobrancelha masculino, o que que vocês vão respeitar nesse momento, tá? É uma diquinha básica mesmo, assim, só pra vocês saberem. O início da sobrancelha, que é igual pra mulher, né? Ó, aqui, o início da sobrancelha, onde a gente mede aqui o nariz, tá? E o início da sobrancelha, se você tem o paquímetro, você não precisa fazer esse transtorno aqui. Mas, se você não tem, então, homem, você mede o início da sobrancelha e o final, tá? Que é o canto do nariz, o canto do olho, o canto da sobrancelha, entendeu? Isso. A sobrancelha masculina, ela tende a ser sempre mais maior. Vamos supor, se a sobrancelha feminina mede, em média, 5 centímetros, 5 centímetros e meio, a sobrancelha masculina vai medir, em média, de 6 a 7 centímetros. Porque o formato do rosto do homem, ele é mais largo, né? O homem tem o rosto mais quadrado, mais largo no total do que o rosto feminino. Então, geralmente, a tendência da sobrancelha masculina é ser mais comprida. E o que você, designer de sobrancelha, tem que fazer? É, permanecer ela longa, não ao ponto de deixar a pessoa com o olhar caído, entristecido, mas deixar ela no comprimento ideal que ela deve ter para poder depois ser feita a limpeza. A sobrancelha masculina, a gente não mede o meio. Por quê? Porque a gente não quer uma sobrancelha desenhada. A sobrancelha masculina, a gente quer uma sobrancelha limpa, definida, tá? Então, a gente limpa e define para igualar tanto uma quanto a outra, tá? A gente já olha e baseia. Essa aqui precisa de um detalhezinho aqui, essa precisa de outro detalhe aqui. E assim, a gente vai poder limpar, harmonizar a sobrancelha, Sobrancelha, de certa forma, que a gente não afine, só limpe e modele para elas ficarem iguais, em harmonia uma com a outra. Quando elas ficam iguais, elas conversam entre si. O que é conversar entre si? Ter a harmonia, entendeu? Então, sobrancelha de homem, três pontos chaves. Sobrancelha de homem não faz designer, você limpa, tá? Você causa uma harmonia entre as duas, igualando uma com a outra e tira os excessos de pelo no meio, tá? Importante, início e fim. Nunca comeu o final da sobrancelha masculina e nunca entrar demais. Porque o homem, o ideal é ter a sobrancelha um pouquinho mais junta do que da mulher, tá? Para dar aquele olhar mais imponente, assim, sabe? Aquele olhar mais sério, mais bravo. Mulher não gosta de ficar com o olhar mais bravo, mas o homem é legal. Então, gente, a sobrancelha masculina, ela tem tanta importância quanto a barba. Vamos pegar esses homens e vamos transformar o rosto deles, tá? Deixando eles mais bonitos, mais imponentes, com um olhar fatal, um olhar expressivo, um olhar de harmonia, tá? Vamos colocar esse preconceito no chinelo, porque o homem, para ficar bonito, tem que fazer sobrancelha assim, né? Eu acredito que todas as mulheres vão dar razão para mim. E é isso aí. A dica de hoje é essa. Espero que eu tenha colaborado com todos vocês. Espero que vocês estejam gostando do meu canal. Eu tenho preparado muitas coisas bacanas para a gente. Logo, mais novidades, pode ter certeza. Eu estou aqui, trabalhando no meu mundo físico aqui, trabalhando com vocês aqui no meu espaço virtual. Estou muito contente. Espero que vocês também. Quem ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Ana Caroline Santos, tá? Quem quiser, após essa videoaula ao vivo, vai lá no meu canal. Eu tenho dois vídeos. Um sobre vídeo explicativo, falando sobre designer de sobrancelha masculino. E o outro fazendo a sobrancelha masculina na prática, tá? Então, quem quiser assistir esses dois vídeos que eu já tenho lá no meu canal, pode dar uma corridinha lá, assista. Hoje, quem gostou, dá um likezinho aí nessa aula ao vivo. Compartilhe, porque quem compartilha multiplica. Como eu sempre digo para vocês, foi um prazer estar com vocês hoje e amanhã tem mais. Um beijo no coração de vocês. 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 Um beijo no coração de vocês.